Olá, hoje iniciamos mais um Saúde em Foco com uma roda de conversa com adolescentes com síndrome de Down. Vamos bater um papo com dois adolescentes que vivem aqui na nossa cidade e vamos conhecer um pouquinho da rotina desses jovens. O nosso programa foi escolhido, o tema do nosso programa hoje, em função do dia 21 de março, que é o dia internacional das pessoas com síndrome de Down. Em comemoração a essa data, é o nosso programa de hoje. Vamos conhecer um pouquinho mais da vida dos jovens da nossa cidade. Eu vou iniciar então o programa conversando com o Carlos Augusto e com a Amanda. Nós temos aqui também a Ana Natália, a Ana Luíza e a Melina, que são acadêmicas do curso de psicologia, que vão conversar um pouquinho com a gente. Então assim, Carlos Augusto, eu queria que tu contasse um pouquinho, né, da tua rotina, do teu dia a dia. Primeiro, vamos saber a tua idade, né? Quantos anos tu tem? Dezoito anos. Dezoito anos. Qual é a tua escola? Onde é que tu estuda? Palote, no patronato. No patronato, sim. E qual é o ano que tu está estudando? Ano, pensar. O nível que tu foi. Tá. Tu saiu da oitava série e agora está... É, no ensino médio. No ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Muito bem. Carlos Augusto, conta pra gente assim, ó, como é que é a tua vida, que coisas tu gosta de fazer no teu dia, assim? Tinha piscina. Piscina. E também, eu gosto de fazer ver novelas também. Ver novelas, tu gosta? Gosto. Ótimo. Então, teu lazer também envolve a TV. Que legal. Vamos passar pra Amanda, então. Ok, Amanda. Amanda, conta pra nós qual é a tua idade, Amanda. Dezesseis anos. Dezesseis anos. Ok. Amanda, é a tua escola? Tu está estudando aonde aqui em Santa Maria? Aqui, perto do Big. Perto do Big, no... Edson Figueiredo? É. Edson Figueiredo. E o teu ano, Amanda? De quinto ano. Está no quinto ano. Amanda, e o que tu gosta de fazer? Eu gosto de fazer... Ajudar. Tu me lê. Lê, tu gosta? Eu gosto muito. Uhum. E que... Eu falo muito sobre o que eu tenho aqui, e que para. Saber de matérias também. Muitas matérias da escola. Tu gosta? Tu gosta de estudar, então? Ajudar, sim. Sim, gosta. E como é que é para ti na escola, assim? Tu acha difícil a escola ou não? É fácil? Como é que tu lida com a escola? É muito fácil a escola. É? É a escola da Santa Maria. É perto do Big. Sim, sim. E tu tem amigos lá na escola? Tenho. Uhum. Eu tenho... Eu tenho amigos... Vários amigos. Uhum. Vários amigos de comum eu tenho. Amigos que vocês convivem junto na escola e vocês fazem programas juntos, saem juntos. O que que vocês fazem? Tu e os teus amigos? Eu faço amigos. Todas as pessoas têm... Todas as pessoas têm matérias de várias pessoas. Todas as pessoas têm uma escola. Uhum. Ok, Amanda. Certo. Então, vamos falar um pouquinho, assim, ó, sobre... Como é que é para vocês, né, morar em Santa Maria? Vocês gostam da nossa cidade? Vocês se sentem bem em morar aqui? Como é que é? Eu gosto de morar aqui em Santa Maria, quando estou show, também gosto de morar aqui também. E nas férias tu gosta de fazer o que? Ficar em casa, facebook, novela, piscina. E praia? Também. Eu vou na praia, minha irmã também mora na loja, nas férias também, na praia. A Ana Cristina trabalha lá, é dentista também. A Ana Cristina, tua irmã é dentista e trabalha na praia. Qual a cidade? Florianópolis? Florianópolis. Florianópolis. E lá tem um mar lindo, né Carlos Augusto? Tu gosta? Eu gosto de ir lá, tomar um banho. Uhum. E eu vou lá pra cagar o tio meu, o tio Marcos também. Visita os teus tios. Os tios. Os primos também lá. Uhum. Ok. Amanda, e tu nas férias tu gosta de fazer o que? As férias? Da escola. Eu tenho o poteco de primos. Ver os primos. Eu tenho o poteco de primos. Uhum. Eu tenho o Lucas. Ele não tem óculos. Ele não usa óculos? Não. Uhum. E tu usa, Amanda? Não. Não precisa? Eu não preciso. Que bom. Olha só, que bom. O terceiro primo é... O férias. Ele não usa óculos também. Uhum. Ele precisa ajudar no futebol. Ele usa. Uhum. Ele tem muitos amigos. Ele tem. Uhum. E o terceiro primo é do Maurício. O Maurício, ele canta. Canta? Teu primo canta. Uhum. Ele não pode ter carnaval. Uhum. Depois do norte. Ele vai lá. Vai no carnaval. E vocês foram no carnaval? Não? Não. Você vê que não. A gente... A gente... A gente foi. Sim. Lá. E depois que a gente... A gente foi no carnaval. Porque a gente foi perto do outro. Então foi eu, a minha mãe, a avó. E o Marcos. Tua mãe, a avó e o Marcos. E o vô Pedro. Uhum. Que legal. Que coisa boa, Amanda. Então, tá. Vocês... A Melina quer perguntar? Vou fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês gostam de fazer aqui em Santa Maria? Onde que vocês gostam de ir? O que vocês gostam de fazer com os amigos de vocês? Eu acho um... Eu acho muito importante da aula. Aqui tem a Rafa e Tora, tem a... O Guto. Tem a... Mateus. Tem... Débora. Uhum. Alfão. E Dudu. Os teus amigos com síndrome de Down, né? É um grupo bem legal. Que são jovens como vocês, né? E vocês se encontram, né, Amanda? E a gente dança. E a gente ativete um pouco. Vocês dançam juntos? A gente ativete um pouco. Conversam. E a gente... A gente fica calma. Um pouquinho. Porque é... Ficamos um... Ficamos um outro. E aí a gente não pode me ligar um outro. Amizade. Muitas amizades. Na pai? Uhum. Do pai. Eu não posso ficar juntos. Eu não posso ficar juntos. Se tu queres ficar de uma idade junto? Não. Uhum. Eu posso ter... Eu posso ter... Eu posso ter... Eu posso ter... Eu posso ter respeito. Um dos outros. Aham. A gente tem que ter respeito com todas as pessoas. E pelo que vocês estão falando, vocês têm amigos com síndrome de Down e amigos sem síndrome de Down jovens, né? Vocês têm preferência, assim, por participar de grupos com pessoas com síndrome de Down ou não? Tanto faz. Como é que é? Guto. Assim, ó. Os microcentralos... Uhum. Também sim. Gosto. E outros também. Uhum. Tem que ter respeito com as pessoas. Então, para ter... É... É... Uhum. Tem que ter respeito. Evitar violência. É. Né? Uhum. Então, vocês gostam de conviver com os dois grupos, né? Dois grupos. Colégios também. Uhum. Fora... Escola também. Uhum. Uhum. E o que vocês costumam fazer fora da escola? Fora... Fora da escola, assim, ó. Saem amigos. Sai com os amigos. Conversam. Faz WhatsApp também. Uhum. Conversa pelo WhatsApp com os amigos, né? Facebook também. É. Tu tem muitos amigos no Facebook? Sim. É. Eu tenho um corpo também. Uhum. Ensino médio. Facebook. Ah. Ah. Tem ensino médio também. WhatsApp. Uhum. Do grupo de colegas da escola do ensino médio. É. Ensino médio. A escola do ensino médio. Ah, que legal. Uhum. Eu ensino três escolas que várias pessoas batalhas. Eu tenho no Facebook. Eu tenho no Facebook. Eu tenho no Facebook. Eu tenho no Facebook. Tem por tantos amigos. Eu peço. Tem até a mãe da Vitória. Eu sou a mãe da Vitória e tu é a minha amiga no Face. Depois, a mãe do Matheus e a mãe do Deus. Do teu grupo de pessoas com síndrome de Down. E depois, a colega, a Tecla e a Jécara, a Fernanda, a Lore, a Larissa e várias amigas. Isso é muito interessante, né? O quanto vocês estão usando o Facebook, o WhatsApp, pra se comunicar, pra ter mais amigos, pra mostrar pras pessoas um pouco da rotina de vocês, do que vocês fazem, né? E a capacidade de vocês, o talento de vocês, né? Então, acho que o Facebook ajuda em vários aspectos, assim, no sentido de dar visibilidade, de aumentar a comunicação com as pessoas, trocar informações, né? Então, parece que é uma ferramenta que vem, assim, pra ajudar, né? A ampliar o grupo de amigos. E vocês gostam de participar bastante em grupos no Facebook, no WhatsApp? Vocês gostam de conhecer pessoas diferentes? Eu gosto do Facebook. E o Facebook vai conhecer as meninas. Que várias meninas têm passado. Eu sei, tem a Mariluada, tem a Bianca, tem a Natalha, tem a Estrada B, tem a Dora. Que várias meninas, que várias meninas, ali, comum. E que várias meninas. Ali, Tocamon, Tepeto, Tatozo, Tara, Jurucas. Olha só quantos amigos! Isso é muito legal, assim, ó. E a gente quer mostrar pras pessoas, também, o quanto a vida das pessoas, hoje, com síndrome de Down, é bacana, pode ser legal, né? O quanto vocês vêm incluídos na sociedade, participando ativamente, como jovens que estudam, que tem seu grupo de amigos, né? Levando uma vida, assim, saudável dentro da nossa cidade. Isso que hoje a gente queria estar mostrando pras pessoas que estão em casa, essa mudança do tempo, né? Que fez com que os jovens com síndrome de Down, que antes só ficavam em casa, ou só limitado a escolas especializadas, hoje não, hoje a vida oportuniza pra vocês muitas coisas, as mesmas coisas que pra outros jovens com desenvolvimento típico, né? E eu acho que é importante marcar esse avanço que a gente teve em relação à inclusão social, à inclusão escolar, porque vocês são jovens que estão, né, incluídos aí na escola, e isso é muito, muito bacana. E falando em jovens, em adolescentes, eu lembrei de perguntar a vocês, né, se algum de vocês já pensou em namorar, já tem namorada, já pensou em alguma coisa nesse sentido, né? Essa é uma fase que, às vezes, essas coisas começam a aparecer na vida dos jovens. Então, eu queria saber um pouco como é isso na experiência de vocês. Quer falar, Amanda? Eu tenho namorado. Tu tem namorado? E a parte, eu não tenho, eu não tenho, porque o Down é no alto. Tu não quer namorar Down? Não. Pessoas com síndrome de Down, tu prefere não namorar? Não, porque eu não quero namorar, porque eu não quero namorar mal. E tu, Carlos Augusto? Assim, ó, eu que nem namorar, também a gente não pode. É porque é químico. Quer dizer, só amigos. Tu pensa, assim, que não é a hora ainda de namorar, não é o momento. Não é o momento, só amigos. Por enquanto? Rota, conversar, sair junto. Isso, companhia pra passear, pra fazer os programas junto. Aham, aham. E mais tarde tu pretende namorar? Só mais tarde. Por enquanto, tá focado nos estudos? Só, 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 estudos. Aham, calma. Eu ouvi dizer que tu gosta muito de CTG, né? Sim. O que tu faz lá no CTG? Piá do Sul. No Piá do Sul, tu frequenta? Uhum, o que tu faz lá? E dança de salão também, dança de salão, a chula. Também. E com quem tu vai no CTG? A mãe, a Sandra. A Sandra gosta também. Vai contigo. Dança contigo? Dança comigo. Meu pai fica lá fora. Sim, a família acompanha, então. Acompanha. Meu pai fica lá fora, confessa a mim com os deles. Sim. Me contê-te. Fala, churrasco também. Tento, teixe. Porque, quando meu pai morreu, já faz tempo. Foi esse ano. Isso, né? Recentemente, tu perdeu o pai, né? Carlos Augusto teve que lidar com essa situação na tua vida. É. E como é que tu tá te sentindo em relação a isso? Assim, a perda, né? Tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu, principalmente, meu pai ficou doente. Pai Cateri. Toda hora, para o hospital, choveu. Pai Cateri. Não choveu. Como mais doente, não falava mais. Aham. Para não falar. Sim. E morreu. Duas horas da manhã. As duas da manhã. E isso, assim, agora, né? Tu tá muito mais unido com a tua irmã, com a tua mãe, né? Como é que é a relação com a irmã, né? Minha irmã foi na paz já, a Ana, foi passar carnaval aqui também. É. Vocês são muito unidos, né? Muito amigos. Amigos. Que idade tem a tua irmã, tu sabe? 21 anos. 21 anos. Não mais ainda, eu acho. É, mas um pouco, né? Ela já tá formada, ela é dentista. Já é formada, já é dentista. Eu fui formatura também. Tu foi no baile de formatura? Meu pai, a avó, as tuas vós também foram. Calota, Poçopão e fui formarinha. As duas vós foram. Foram. Como é importante essa coisa da família, né? Eu acho que é disso que eles falam um pouco, assim, ó. De que essa convivência familiar, quando ela é agradável, quando ela dá um suporte, ela ajuda a fluir essa inclusão social, né? Porque ela possibilita esse ir e vir dentro da cidade, dentro da sociedade, de uma forma geral. E isso é um aspecto positivo pra vida saudável deles, né? Tanto a família quanto os amigos, né? Eles configuram uma rede de apoio pro lazer, pros estudos. Amanda, eu queria te fazer uma pergunta. Tu tinha dito que tu dançava. Tu dança com os teus amigos? É na escola? Sim, eu danço na escola. No colégio que tu estuda? É perto do Big. E tu gosta de dançar? Eu remoto. E que tipo de músicas tu gosta de dançar? Alita, funk, Vidmira. É? Então, mais funk, assim. A gente percebe bastante na fala de vocês a percepção que vocês têm de como é necessário o respeito, né? E como as pessoas precisam respeitar umas às outras, não violentar, respeitar não só as pessoas com síndrome de Down, mas as pessoas com desenvolvimento típico, que todo mundo merece respeito, né? Também que várias atores, várias em homenagem a novela, sem ler o amor, tipo, falta respeito. Falta respeito. Às vezes aparece isso nas novelas e não é legal, né? A gente entende, assim, que vocês também têm um papel de nos ajudar na sociedade, a ter uma sociedade com mais respeito, com menos violência, que a gente possa viver em paz, né? E demonstrando afeto pelas pessoas, solidariedade. Então, acho que tudo isso, vocês nos ajudam a cultivar e a desenvolver na sociedade, principalmente porque vocês são jovens, né? Tem um futuro pela frente e já estão tão certos desse caminho, né? Da paz, da amizade, da solidariedade. Então, assim, eu vejo que realmente vocês são pessoas muito importantes na nossa sociedade, né? E agora a gente está no finalzinho do programa, então, eu gostaria de saber se vocês querem dizer alguma coisa para os amigos de vocês, para as pessoas com síndrome de Down que não vieram hoje aqui conversar com a gente. Vocês querem mandar um recadinho, assim, dizer alguma coisa? A gente está no final. Eu quero dar beijo para o Dudu. Beijo para o Dudu. Eu não quero dar beijo para o Dudu. Eu quero dar beijo para o Dudu. Eu quero dar beijo para o Dudu. Tá. Carinho e amizade para o Dudu. Ótimo. Então, e o Carlos Augusto? O beijo do Rafa, a Victoria, o Matheus, o Chico, a Débora. Amigos com síndrome de Down, que hoje não puderam estar aqui com a gente, né? Sim. Muito legal, então, a participação de vocês, né? Eu agradeço a disponibilidade de vocês de ter vindo até aqui com a gente conversar, ainda que fosse em horário de escola, né? Vocês abriram mão aí de um tempinho da escola para poder estar aqui com a gente, tá? Obrigada. Obrigado a vocês. Então, fechamos aqui mais um Saúde em Foto. Obrigado. 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 Obrigado.